7 horas e 53 minutos de volta aqui com o Manhã no Ar e agora vamos falar um pouquinho sobre o noticiário político viu a proposta de orçamento do governo federal para 2020 já foi enviada ao Congresso Nacional mas o texto não agradou em nada os deputados do Amazonas ontem aqui na Assembleia Legislativa eles fizeram vários questionamentos e até assinaram um documento de repúdio os parlamentares pedem um encontro com o presidente Jair Bolsonaro para explicar sobre os cortes de verba a instituições do Estado incluindo a SUFRAMA boa parte dos deputados estaduais considera que o governo federal não tem agido de acordo com os interesses do Amazonas principalmente depois da fala polêmica do ministro da economia sobre a falta de retorno financeiro da zona franca de Manaus para o país para este parlamentar a proposta orçamentária do governo federal para 2020 reforça essa ideia a verba da SUFRAMA para 2020 deve ser 78% menor que a deste ano ou seja a SUFRAMA só vai ter dinheiro para pagar funcionário para pagar a estrutura básica para ela funcionar não vai ter mais dinheiro para investimento nenhum os cortes também atingem outras instituições federais no estado entre elas a UFAM que vai ter 18 milhões de reais a menos no IFAM a redução do orçamento previsto é de 23 milhões de reais além disso as obras da BR319 não estão previstas no planejamento financeiro do governo federal para o ano que vem como já havia sido prometido pelo presidente em visita ao estado em julho o ministro Tarcísio da infraestrutura já disse que ela realmente será recuperada mas ela vai ser feito a longo prazo para o ano que vem não há não não há previsão orçamentária até porque ainda carece daquele trecho do meio de licenciamento ambiental né e fora isso é um trecho difícil vão ser necessárias 13 pontes para se recuperar ali aquele trecho do meio esta deputada lembra que outras medidas discutidas em brasília podem impactar a economia do amazonas e precisam ser debatidas aqui também eu acho que a gente precisa olhar as diferenças de regiões e é que o estado do amazonas a gente tem nossas dificuldades geográficas as nossas dificuldades econômicas eu acho muito importante trazer essa discussão eu fiz agora uma sugestão e faço uma audiência pública trazendo o relator da matéria para que a gente possa defender de fato a zona franca que é interesse da população amazonense ele já está posicionado aqui meu amigo dante graça muito bom dia dante tudo bem meu irmão bom dia meu irmão tudo bem beleza deixa eu perguntar uma coisa essa plantinha aí artificial né ela é artificial é artificial é por isso que eu tava vendo que não tem água ela tem sempre o mesmo aspecto eu vou trocar eu sei que você gosta dela mas a gente vai eu gosto dela ela combina com você no cenário aí entendeu ela dá uma uma harmonizada na coisa tira o lado técnico apenas entendeu acho que combina com você meu amigo já tem peso já tem peso demais deixa a florinha vamos falar do que interessa a gente vamos direto para a notícia aqui o secretário adjunto da receita federal o marcelo de souza silva apresentou ontem um estudo do governo federal do imposto sobre pagamentos que vem sendo comparado a antiga cpmf a contribuição provisória sobre a movimentação financeira segundo o secretário dante cada saque cada depósito em dinheiro deverá ser taxado com uma líquida inicial de 0,40 né o 0,4 cada operação de débito e crédito deve ser submetido a uma líquida de 0,20 ou 0,2 essa proposta foi apresentada durante um fórum nacional tributário é a cpmf disfarçada dante exatamente irmão é cpmf disfarçada não tem não tem outro nome não dá para podem podem inventar outro nome para evitar o desgaste da cpmf mas é um é uma contribuição sobre movimentação financeira da mesma maneira que que nasceu a a cpmf lá atrás na década de 90 1996 ali se não me engano com o fhc ainda o que que tem de curioso nesse nesse dado né como você falou é 0.4 por cento para para transferências para créditos bancários né e 0.2 para pagamento em débito crédito aquela coisa que a gente faz ele todo dia toda hora em cada momento não é pra ficar para ficar claro aí para o cidadão se ele vai pagar uma conta de 100 reais né ele vai pagar uma conta de 100 reais ali no débito 1 por cento seria um real então esse 0.2 que ele vai pagar ele vai pagar 20 centavos de imposto parece pouco agora se você imaginar a quantidade de vezes que você faz isso ao longo da da semana ao longo do mês ao longo do ano você imagina o montante que o cidadão vai pagar nessa nessa outra que tem uma alíquota um pouco maior de 0.4 é para transferência bancária você vai passar para a sua mãe para sua irmã para sua esposa para o seu filho um dinheiro lá você vai pagar esse 0.4 vai passar a 100 reais desses 100 reais 40 centavos vão para vão vão para o governo federal como como arrecadação o que que haverá o que o governo promete de contrapartida para aplicar esse novo imposto para apresentar essa proposta de novo imposto ele pretende é desonerar a a folha de pagamento né pretende desonerar em cerca de sete por cento é impostos que os patrões pagam aos seus funcionários a intenção é que gere mais emprego é a expectativa que gere mais emprego agora a o curioso é isso né você desonera da parte patronal e você onera em quem tá pagando o dia a dia quem tá vivendo ali quem tem o seu dia a dia é preciso saber se essa conta vai fechar se esse equilíbrio vai acontecer porque a gente viu lá atrás com a reforma trabalhista prometeram mundos e fundos que a seria uma geração de empregos o brasil melhorar e acontecer um monte de coisa a gente só viu emprego estagnar e até cair né logo depois da da reforma trabalhista agora a gente tem visto um crescimento tímido ainda mas tem visto um crescimento na geração de emprego mas ainda não chegou nem perto daquilo que estava antes da reforma né então assim um crescimento depois de uma certa estabilidade que veio com essa primeiro com a aprovação parcial da reforma da previdência lá no na câmara e agora discussão no senado então a gente já teria por exemplo no brasil me corre se estiver enganado um cenário de estabilidade ou de uma estabilidade para futuro que essa com a base da reforma é trabalhista lá embaixo já deveria ter mostrado sinais de melhora nessa economia né a promessa que foi feita lá atrás quando quando a reforma foi apresentada e mexeu de maneira brutal e muita 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 coisa que já era da legislação brasileira era que essa recuperação seria rápida né seria uma coisa de imediata que geraria muito emprego a gente viu a informalidade crescer obviamente e uma queda muito grande na na nos empregos formais agora como como a gente falou tem tem visto um crescimento tímido ainda mais que não chega perto do que estava no índice anterior né tipo a gente ainda tem aí mais de dez milhões de desempregados no brasil bem mais do que isso inclusive agora sobre sobre esse imposto é assim você você deu os exemplos por exemplo do lado pessoal aqui né da gente sim das pessoas comuns agora imagina as empresas que fazem movimentações financeiras altíssimas a toda hora se vai desonerar na folha de pagamento 7% mas esse novo imposto vai representar quanto por cento de oneração para essas empresas ou para essas operações e não apenas para empresas mas também pessoas que estão em outras classes sociais que fazem pagamentos porque uma coisa você pagar 20 centavos de 100 reais mas aí pagar 20 reais conforme isso vai aumentando esse valor só vai aumentando a gente a gente tem reais aqui que é mais fácil de explicar é mais didático né mas a gente sabe a gente tem inclusive muita muitas pequenas empresas muitas muitas meses aí que fazem transferência muitas pessoas que que criaram o seu negócio empreendedor que o que luta ali para criar o seu negócio que já enfrentou muita dificuldade e que vai pagar um funcionário esse esse pagamento que ele vai fazer para o funcionário ele vai ter essa alíquota de 0.4 né porque ele vai fazer um crédito bancário e uma transferência e um ponto legal que eu não falei ali no começo é que a promessa do governo é que essa essa desoneração ela seja gradual gradual ele não fala que já vai começar desonerando sete por cento ele fala de uma de uma desoneração paulatina uma coisa que vai a gente não sabe em que escala vai começar a gente não sabe se vai começar em 1% em dois por cento então assim vai ter nesse primeiro momento o impacto para as empresas também para o empreendedor vai ser maior do que do que está se arvorando nesse nesse momento exatamente agora eu quero continuar falando de economia de estamos falando disso porque o próprio marcelo silva né o secretário disse ainda que os incentivos fiscais do estado do amazonas serão mantidos na reforma tributária que se aproxima aí segundo ele a ideia é colocar uma clícota menor em relação à líquota grande que existe hoje e os parcelamentos do vamos direto vamos direto ao assunto dentro trocando em miúdo esse negócio a zona franca continua mas só que diminui as vantagens é isso trocando em miúdo não é não trocando em miúdo é mais uma promessa sem nenhum planejamento efetivo né ele falou nesse fórum a gente quando a gente vê a maneira como ele detalha né a a nova cpmf o nome que queiram chamar esse imposto sobre movimentação financeira ele já fala em alíquotas ele já fala em taxas em em perspectiva vai mudar assim vai mudar assado vai unir tantos impostos ele tem essa proposta de fazer uma 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 união de quatro de impostos que hoje o as empresas pagam então assim já tem um detalhamento quando questionado sobre a zona franca de manaos a única coisa que ele falou de novo foi a vai ser mantida vai ter uma alíquota menor e tudo mais então assim a gente vê mais uma vez aquele aquele jogo do bate do bate ea sopra do bate a sopra porque a gente vê com constantemente o o ministro paulo guedes que é quem é o responsável ali é o chefe né do do marcelo silva falando atacando criticando a zona franca de manaos e quando vem a coisa quando vem esse sopro ele vem sempre mais lento né ele não deu detalhes ele não mostrou mas há uma preocupação de parlamentares inclusive senador omar aziz comentou ontem na nossa matéria que está no jornal à crítica está no portal à crítica da preocupação porque assim qual é a situação a proposta do governo mas há uma proposta de reforma tributária que é dois parlamentares que ela tramita na na câmara vai terminar no senado também que eles querem fazer uma proposta diferente ali um pouco da do governo como foi feito lá com a reforma da previdência que mexeram bastante e nessa nessa proposta segundo o senador mas existe uma delas quer unir impostos que vão prejudicar a zona franca de manaos que vão afetar a competitividade da zona franca de manaos então é preciso saber até que ponto a proposta do governo vai se alinhar à proposta dos parlamentares ou se ela vai fazer de fato uma defesa da zona da zona franca que até hoje não foi feita além do discurso a gente vê o discurso o presidente vem aqui o ministro vem aqui fala alguma coisinha ali soltam no ar a gente acabou de ver aí a reportagem da data miris falando por exemplo da br319 que foi prometida aqui mas que já não vai sair ano que vem né a gente vê muito discurso mas na hora da prática a gente está vendo pouco então vamos ver como se essa proposta quando detalhada se ela vai caminhar mais no sentido de defender as vantagens e a competitividade da zona franca de manaos que é fundamental nesse momento que a gente está falando em amazônia em queimada a gente ficou claro agora quando a gente vê os dados do amazonas em relação a outros estados do norte da amazônia legal aqui do brasil a gente vê que a gente o nosso impacto na floresta ainda é menor muito por conta da zona franca então é preciso saber se essa proposta do governo ela vai de fato em defesa do modelo ou se ela vai se alinhar aos parlamentares que estão querendo diminuir essa competitividade aqui da região eu acho que esse muito que você diz por conta da zona franca eu acho que é principalmente por conta da zona franca que nós temos o estado do amazonas é mais assim não é uma situação fácil de se lidar sim né a política econômica do governo sobretudo do paulo guedes é justamente uma política contra os benefícios não é uma coisa que pelo menos a minha opinião dante que esteja errado que esteja errado quando se busca caçar os benefícios e transformar a coisa é igual para todo mundo pelo menos é assim que deveria ser agora isso vem na contramão por exemplo quando o governo fala em criar um imposto único para desburocratizar isso vem na contramão da criação de um novo imposto sim uma cpmf disfarçada vem na contramão se a gente pensar a amazonas ou estado do amazonas como um outro estado da federação com as mesmas características dos outros beleza mas não é o que acontece aqui nós temos características próprias e a nossa biodiversidade e a região amazônica e o que o amazonas o estado do amazonas sustenta sustenta o discurso parcerias negócios que o brasil mantém com outros países com países do mundo inteiro nós não estamos falando só dos europeus não falando do mundo inteiro países que sustentam a nossa balança comercial e quando eu falo que sustentam a nossa balança comercial porque as pessoas de casa podem não entender nada dessas coisas né ah não entendi nada meus amigos é o dinheiro que vem para saúde né o brasil vende os empresários vendem para fora esse dinheiro eles ganham esse dinheiro e paga o imposto desse dinheiro esse dinheiro vai para o governo pagar funcionário manter os serviços públicos e se isso quebra fazer a máquina rodada todo mundo é prejudicado e amazônia tá aí como moeda de troca portanto precisa que que isso seja reconhecido na prática não só no discurso porque porque o lugar de mesmo dizer ninguém vai mexer no modelo não vamos mexer no modelo da amazônia beleza mas aí muda a alíquota do imposto aí mexe para os outros que acaba prejudicando aqui a gente falou você fala nisso de uma maneira muito muito clara não precisa quando fala que é o ideal seria que tudo fosse igual mas a gente tem a nossa peculiaridade aqui a gente por exemplo a gente tem um mercado gigantesco que tem 62 municípios você vai em minas ali tem 800 você vai no rio grande do sul que é desse tamanho tem 400 e pouco então assim a gente tem uma economia que ela é mais dependente de pequenas coisas de pequenas coisas mas que tem o seu grande pólo hoje é a zona franca você precisa mexer você precisa fazer alguma adaptação ok que faça mas que busque o equilíbrio né não não apenas o não é 8 nem 80 se você pretende mudar alguma coisa muda mas dá um tempo de transição ajuda a projetar um outro caminho porque senão o estado vai até porque o que a gente não tem dante a gente não tem a plantação agrícola que estados que não tem 10% do nosso território tem a gente não tem o rebanho que estados muito menores que o amazonas tem nós não temos produção nós não temos mineração que um estado como de minas gerais por exemplo você citou não tem nós não temos aqui no estado amazonas e nós somos muito mais ricos do que muitos outros estados da 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 federação e isso precisa ser valorizado precisa ser reconhecido no modelo zona franca o impacto lá da época do temer em relação à indústria de concentrado gerou a saída de uma fábrica daqui cadê essa fábrica foi para algum lugar do país estudante você tem informação não tenho não tenho não tem informação imagino que tenha ficado no pólo de são paulo mas não tenho como te dar essa informação precisa o fato é que pelo menos das entrevistas dos especialistas que eu 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 acompanho as pessoas dizem que as empresas que saírem daqui não ficam no brasil não ficam no país vão para paraguai não é vantajoso às vezes exatamente então beleza a renúncia do estado do amazonas é ruim para o país porque o país perde imposto mas não é melhor algum imposto do que imposto nenhum é verdade não é melhor que fique com a gente né exatamente melhor que fique com a gente muito obrigado mano pela tua participação pela pelas informações a mais que a gente tem por esse por esse bate-papo aqui inclusive eu tava tendo informações tem gente que gosta de ver o nosso do nosso que dizem que eu tem vezes que eu fecho a mão aqui que eu quero bater em você alguma coisa assim mas eu não lembro de eu ter discutido com o dante eu falo fake news fake news fake news né mas o debate é interessante o debate é legal e ele colabora não só com a gente com o nosso conhecimento mas com quem está nos acompanhando aí muito bem o embate eu vou treinar porque eu quero encarar uma corrida com você aí bora bora ali ali eu acho que eu me garanto bora bora vamos lá bora fazer valência daí garante mesmo pelo que eu vi você treinar um abraço meu irmão bom dia bom trabalho amanhã a gente se fala por aqui de novo um abraço até amanhã minha diretora a senhora falou comigo ainda há pouco vamos seguir com a notícia aqui é isso olha e ontem o centro de zoonoses aqui da capital iniciou a campanha de vacinação antirrábica animal 2019 é importante que você vacine seu cão ou gato para que estejam imunizados contra a raiva vamos conferir na reportagem a calícia vai ser vacinada pela primeira vez esse ano ela tem seis meses agora a gente agendamos para ela fazer a castração vai castrar depois da castração que ela vai tomar vacina importante né muito importante ali dentro da caixa o tininho também aguarda a sua vez não deixa de tomar ele sempre toma é muito importante né porque para não contaminar os outros né a campanha acontece até dia 7 de novembro e vai estar em todas as zonas da cidade através dos agentes foram 250 vacinadores contratados para realizar essa tarefa de vacinar a população também conta com quatro pontos fixos os animais que estão nas ruas também podem receber vacina desde que alguém fique responsável pelo comprovante como a gente precisa disponibilizar um certificado de vacinação para o o tutor ou proprietário do animal então os animais de rua se eventualmente alguém se disponibilizar e se responsabilizar por ele no momento da vacinação a gente pode fazer sim a veterinária explica sobre a importância de combater a doença é que a raiva é uma zoonose e pode ser transmitida aos humanos e o animal que ele não é é vacinado ele pode transmitir né então essa campanha ela é para imunizar esses animais que chamamos os animais domiciliados até 2013 os cães eram os principais transmissores da doença que atinge todos os mumíferos e o resultado só pode ser confirmado quando o animal vem a óbito para saber se o animal realmente está com raiva é feito um exame tá é coletado o cérebro do animal depois que ele vai a óbito aí a gente envia para o laboratório enviamos para o laboratório aí vem o resultado em 2018 a campanha anti-rábica vacinou mais de 234 mil animais este ano a meta é atingir oitenta por cento da população de cães e 100% da população de gatos aqui em Manaus em princípio é uma ação direcionada aos animais mas que tem um reflexo direto na saúde humana é então é muito importante que nós conseguimos é vacinar o maior número possível de cães e gatos para tentarmos né aí manter a cidade livre do vírus da raiva como tem sido aí há mais de 30 anos o maior número possível é a totalidade desses animais domésticos você que tem um cão ou um gato em casa tem responsabilidade com a sua saúde com a saúde pública com a saúde de todos nós porque a raiva é uma doença gravíssima gravíssima e pelo que eu sei não tem cura né minha diretora o que eu sei não tem cura então vamos manter essa doença do jeito que ela está erradicado então leve o seu bicho leve o seu animal é membro da sua família tem muita gente que trata o cachorro gato como membro da família como filho então se é filho cuida meu irmão cuida mesmo vamos fazer o intervalo oito horas e 13 minutos mas depois do intervalo no quadro na ponta do lápis vamos falar do consumo colaborativo acompanha um trechinho aí eu comecei a fazer troca das minhas roupas procurando economizar dinheiro que eu estava sem condições financeiras na época como as mulheres não tinha roupa que me agradava elas me ofereciam dinheiro pelas minhas peças e aí e aí e aí e aí e aí